Oi gente! Alô, alô! Uuuuh, vocês só tão ouvindo a minha voz... Ai meu Deus... Bom gente, então vocês perceberam que esse vídeo tá um pouco diferente, eu não tô aparecendo, e essa é a tela do tablet da minha dinda que ela me emprestou, mas o que eu queria começar aqui é uma série de vídeos falando sobre aplicativos, porque eu sei lá, eu sou louca dos aplicativos, eu baixo todos que eu vejo pela frente, e eu acho que alguns são muito legais e valem a pena ser compartilhados. Bom, eu não sei se eu não aparecer fica ruim ou não, então vocês me deixem nos comentários a opinião de vocês, mas pra começar esse vídeo, eu escolhi o Adobe Illustrator, porque tem muita gente aí no Instagram, sei lá, em vários lugares mais assim, tipo Tumblr, WeHurtIt, com vários desenhos, tipo que tu fica babando em cima do desenho, e a maioria deles foi feita em programas como esse, claro que são programas, tipo, muito mais desenvolvidos do que esse aplicativo, e também, assim, eu queria dizer que eu não sou nenhuma desenhista, eu não sei desenhar, mas, ó, essa menininha aí é o máximo que eu sei fazer, mas tem gente muito legal nesse aplicativo, inclusive, tu pode ver os desenhos das outras pessoas e ficar, tipo, por que que eu não sei fazer isso? Mas, aqui eu vim simplesmente mostrar o aplicativo pra vocês, e mais ou menos como se usa, porque, assim, existem outros parecidos com esse, mas, como sempre, a Adobe, né, sempre faz coisas muito boas e muito legais, é um aplicativo de graça, que eu não sei se tem pra Android, Mas, ele é legal por quê? Ele te oferece vários pincéis, ele te oferece réguas, tipos de formas, e ele dá pra fazer camadas. Isso é muito bom, porque o que acontece? Quando tu faz camadas, tu pode apagar alguma coisa, deixar ela mais invisível, mais transparente e tal, e também, o legal dele é que tu pode adicionar uma camada de foto, e, por cima dessa foto, tu fazer o teu desenho, que é o que, basicamente, eu fiz em todos os meus desenhos. Então, por exemplo, tu pode pegar uma foto tua e do teu namorado, ou tua sozinha, ou tua e com as tuas amigas, e passar por cima como se tu, sabe, assim, não sei se vocês são dessa época, mas eu era da época, que tinha um papel que a gente botava embaixo da folha, ou em cima, não sei, tipo, ficava entre folhas, e ele, a gente passava por cima do desenho à mão, assim, e ele ia pra outra folha. Então, é basicamente isso, só que muito mais tecnológico e superior, né, gente? E o desenho fica muito legal, tem desenhos que ficam mais legais, tem outros que não. Como tu faz com o dedo, eu acredito que, assim, os detalhes mais difíceisinhos, tipo, um desenho com mais detalhes fica muito mais bonito, mas muito mais difícil também. Então, assim, tu tem que ter paciência, e tu tem, assim, que, pelo menos, não desistir do teu desenho, sabe? Porque, às vezes, tu começa a fazer, e aí faz um risco no meio da tela e tal, e aí tem a opção de voltar. Como é que tu volta, sabe? Tipo, refazer e desfazer. Pra tu desfazer o que tu fez, tu pega os teus dois dedos e passa na tela pro lado, pra esquerda. E pra refazer, tu pega os dois dedos e passa pra direita. Só que, às vezes, o touch não funciona, e daí, tipo, tu faz um riscão no meio da tela. Mas não te preocupa, dá pra apagar alguma hora, dá certo. E também o legal é que tu pode salvar esses desenhos, e depois pôr, sei lá, no teu Instagram, ou imprimir, ou, sei lá, fazer o que tu quiser com eles. E também tu pode compartilhar, só que, tipo, eu tenho muita vergonha de compartilhar esses desenhos, né? Que eu não sou desenhista nem nada, então, deixa assim. Mas, é isso, gente. Muita gente pergunta sobre esse tipo de aplicativo e como faz, porque não sabe desenhar, mas quer deixar a foto parecida com desenho, etc. Dá trabalho, porque não é simplesmente um efeito, tu tem que realmente passar por cima. Mas, enfim, eu acho que vale a pena, fica um efeito super legal. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. E como demonstração, eu usei essa foto que eu tirei de uma suculenta. Isso não é engraçado. Enfim, não ficou o meu melhor desenho, mas já dá pra ter uma ideia de como eu fiz. E aí 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 Bom, então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram realmente desse tipo de vídeo, querem que eu faça mais, querem que eu faça com editor de fotos, com joguinhos, com tudo, por favor, deem muitos joinhas pra eu saber e também deixem nos comentários a opinião de vocês. E se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito, eu não faço só vídeos de aplicativos, mas eu pretendo tornar isso mais, assim, frequente no canal. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo e até a próxima semana. Desculpem não ter postado, aliás, nenhum vídeo semana passada, é porque eu tô numa semana de provas e tal, mas tá terminando, tá terminando o semestre e daí vai ter as férias e eu vou poder fazer um monte de coisas legais pra vocês. Então é isso, gente. Até mais. Tchau!